Olá Santa Catarina, meu nome é Daniel Delfino, eu sou o proprietário da Dom Petini Barbearia Clube. E eu quero convidar você a estar passando em uma de nossas unidades, uma situada na Avenida Santos Dumont 2106 e a nossa segunda unidade no Nações Shopping. Queremos entregar para você uma experiência diferente de barbearia, barba, cabelo e bigode no estilo. Venha nos visitar, aguardamos a sua presença.